A vitória sobre o Mirasol por 1 a 0 no Brinco de Ouro na última terça-feira não foi o único motivo de comemoração do técnico Alan Aal. O comandante Alviverde celebrou a semana livre para recuperar o desgaste dos jogadores antes dos próximos compromissos. A equipe Alviverde volta a campo justamente na próxima terça-feira, quando visita o Operário PR, em Ponta Grossa, em duelo válido pela 28ª rodada da Série B. Precisamos recuperar o desgaste dos atletas. Podemos ajustar algumas coisas que podem ser melhores. Isso vai ser fundamental, mas principalmente recuperar nossos jogadores. É manter o foco porque vamos enfrentar um time difícil, que é o Operário destacou Alviverde em entrevista após a partida contra o Mirasol. O Guarani tem três desfalques certos para a próxima rodada. Vladimir cumpre suspensão automática e lhe pegou gancho de dois jogos por receber o terceiro amarelo e vermelho direto contra o Paisandu e mantém Pegorari na meta. Marlon Douglas, com lesão muscular, e Ayrton, com dores no joelho, também estão fora da partida. Já o volante Anderson Leite, substituído no primeiro tempo contra o Mirasol, é monitorado pelo Departamento Médico. A novidade fica por conta do atacante Marcelinho. O novo reforço foi apresentado nesta sexta-feira e está integrado ao grupo de Alain Al. Ele disputou a Série C pelo Ferroviário CE e marcou cinco gols em 19 jogos. Após a vitória contra o Mirasol, o Guarani tenta quebrar a sequência negativa de duas derrotas seguidas como visitante. O Alviverde é o Lanterna da Série B, com 24 pontos. A partida contra o Fantasma será na terça-feira às 19h, no Germano Krieger, pela 28ª rodada da Série B da competição. Veja também.